Fala minha rapaziada, salve salve hein, Leandro Espartano na área hein, se liga na história que eu vou contar pra vocês hein, vocês aí tomem muito cuidado durante a pescaria, depois da pescaria né, quando sair, se tiver que inventar alguma moda, se tiver que fazer alguma coisa que não está acostumado a fazer, olha o que aconteceu na minha última pescaria em Saquarema hein, pescaria acabou, esqueci o pano, esqueci a vassourinha né, de tirar aquele excesso de areia do caiaque, o que eu fui fazer? A ideia que eu tive, pegar o caiaque, jogar lá no mato né, e rastar ele, rolar ele pra tirar o excesso de areia, e não botar ele tão sujo em cima do carro, rapaziada, acertei uma caixa de marimbondo né, uma casa de marimbondo no meio do mato, pô eu tô vivo aqui pela graça de Deus, Deus me ama muito, eu perdi a conta de quantas ferroado eu tomei rapaziada, pô eu contei assim no mínimo umas 20, mas foi mais, o bicho entrou por dentro da minha camisa, por dentro da minhas calças, galera eu fiquei, foi todo mordido, mordeu um braço meu tanto, que o braço ficou dormente inchado, ou seja, se eu tivesse alergia a esse bicho, com certeza que eu não estaria hoje aqui falando com vocês, aí um manda comprar acetona, um manda comprar álcool, um manda passar gasolina, e na realidade isso aí tudo piora né, piora a situação, porque abre os poros, certo mesmo, é passar gelo, lavar com bastante água né, e ver se vai precisar ir pra hospital, começar a ficar dormente, começar a ficar com deficiência, ou dificuldade pra respirar, que doideira rapaziada, que doideira, então toma cuidado aí, quando você estiver aprontando alguma morda, ou fazendo alguma coisa que é atípico da pescaria, valeu rapaziada, tamo junto!